Esta promessa é para você. Salmo capítulo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Senhor está afirmando a você que no momento de aflição, angústia, desespero e abandono, se clamar pelo nome do Senhor. Ele te responderá, te livrará e te glorificará diante dos teus inimigos. Amém? Deus te abençoe.